Oi gente linda, tudo bem? Hoje vocês estão estranhando, né? Essa moldura diferente? Pois é Eu estou olhando para você através do meu espelho E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço essa maquiagem aqui, ó Linda, né? É uma maquiagem super simples e básica para o dia a dia E vocês querem saber como eu fiz essa make? Seu pior? Facinha? Então, vem comigo! Para começar a fazer essa maquiagem, eu sempre começo com o rosto completamente limpo e já hidratado E a primeira coisa que eu vou passar no meu rosto, que é um produtinho que eu amo, que eu adoro Uso todos os dias É o BB Cream Creme Milagroso 5 em 1 da L'Oreal É esse produtinho aqui Que a galera, assim, quem já conhece, ama E eu também amo E depois dele, né? Eu passo ele com o pincel Dual Fiber pelo rosto todo Deixo dar uma leve secada e esfumo com o próprio pincel Em seguida, eu aplico o BB Cream Creme Milagroso 5 em 1 para a área dos olhos Que é um produtinho que eu também amo Porque ele ajuda a iluminar e tirar um pouco daquele aspecto da olheira Ele não é necessariamente um corretivo Mas é um produto já indicado para os olhos, né? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo desses dois produtos Eu vou deixar o link aqui para vocês Depois de passar esse produto, eu selo a minha pele com pó translúcido, tá? Então, eu vou usar o quê? Eu estou usando atualmente uma mistura de pó branco, translúcido branco com o rosado Porque eu tenho percebido que o rosado tem deixado a minha maquiagem um pouco mais escura Então, eu misturo os dois e selo a pele, tá? Depois do pó translúcido, gente É um dos momentos muito importantes que é o quê? Que é o momento de preencher as sobrancelhas Muitas pessoas deixam as sobrancelhas, esquecem delas como se elas não fizessem parte do rosto E pelo contrário, elas são extremamente importantes Então, gente, olha Olha como ela dá uma diferença na maquiagem Muita diferença Tá? Então, eu preencho a sobrancelha com um quartetinho da Dylos Gente, o meu quarteto está meio que destruído já Porque eu uso muito, tá? Inclusive, o outro marronzinho que eu usava antes, que era o marrom mais claro Acabou E agora eu estou usando o marrom mais escuro Eu venho com o pincel chanfradinho Passo primeiro uma serinha Nas duas sobrancelhas Em seguida, eu venho com a sombra Passo a sombra com o mesmo pincel Fazendo o contorno da minha sobrancelha E o bom é que ajuda a preencher as falhas, tá? Depois da sobrancelha, eu venho com o que? Venho com os olhos, né? E quando eu estou com muita pressa Eu só passo uma sombrinha preta, tá? Então, a sombra que eu estou usando aqui neste momento É uma sombrinha preta De um quarteto da Max Love É um quarteto número 5 Quartetinho de sombras da Max Love E meu pretinho As outras estão até inteiras Mas o pretinho, ó Tá cedendo Preto é vida, gente Então eu sou, gente Eu amo máscara de cílios E a Colossal é uma das queridinhas também De muitas mulheres aí Passo bastante máscara Depois da máscara, eu uso, gente Um blush O Malva, tá? Então, é o Malva da Avon Eu amo esse blush Eu conheci ele através da minha irmã Que estava usando Eu amei e comprei pra mim Depois do blush Eu venho, gente Com o batom pra finalizar o make, né? E o batom que eu estou usando no momento Um dos meus preferidos Gente, dá até pra ver aqui, ó A balinha dele toda gasta, né? É esse daqui Que é o Kaki Kaki ou Kaki Da coleção Pop Glam Pop... Pop Clean, ó Isso, Pop Clean Da Dairos Que eu amo, gente E é isso, gente É uma maquiagem super básica Super simples, né? Que dá pra todas nós usarmos no dia a dia Seja pro trabalho Seja pra ir pra igreja Seja pra qualquer compromisso Você não tem tempo De fazer aquela make Super profissional E super desenhada Com sombra Com esfumado Com iluminador Faça isso Que o G está de bom tamanho E é isso Se vocês gostaram Dê um like Pra ajudar no canal, ok? E me acompanhe Nas redes sociais Um super beijo E até a próxima, gente Tchau Tchau